Meu nome é Janete Santos Crepaldi, eu moro em Paraguaçu Paulista, São Paulo. Sou funcionária pública, gosto muito de artesanatos em geral, gosto de artes. E desde pequena, eu conheci o Macrameja desde pequena. Às vezes eu ia em algum lugar com a minha mãe, na casa de alguma amiga. Eu lembro de eu ter visto algum painel, alguma coisa, achava lindo. E eu queria muito aprender. Só que no meu tempo eu não tinha internet, eu não tinha nem onde procurar. E o tempo foi passando, foi passando, eu fui aprendendo outros tipos de artesanato e o Macrame acabou ficando no esquecimento. Em casa, olhando assim meu Facebook, apareceu um vídeo da Osana. E eu comecei a falar, Macrameja, eu lembrei do meu tempo de infância quando eu via Macrameja, eu achava lindo, eu queria aprender e já estava até no esquecimento. Aí eu comecei a seguir a Osana nos vídeos do Facebook e nos vídeos do YouTube também. Aí eu até comecei a fazer alguma peça das lives, né? E aí nesse meio tempo, apareceu também um tutorial no Facebook de um painel pequeno. Falei, vou tentar fazer. Não era o tutorial da Osana. Mas aí eu segui esse tutorial e fiz, só que quando eu terminei de fazer, em vez de eu me sentir satisfeita, eu me senti uma certa frustração. Por quê? Ficou bonito, consegui fazer perfeitamente, mas foi um tutorial que eu segui. Eu queria aprender a fazer. Fazendo no tutorial, eu me senti como um papagaio que só sabe falar aquilo que o dono ensina a falar. Aí, continuando, né, seguindo a Osana, ela anunciou a semana do macramê. Falei, opa, vou fazer. Aí eu fiz a semana do macramê e no final da semana ela anunciou a abertura de vaga na escola de nós. Aí eu conversei com meu esposo e ele me presenteou com esse curso. Então, estou muito feliz. Quando a Osana anunciou, ela falou que em quatro semanas a gente já estaria fazendo seu próprio trabalho. E menos, muito menos disso, eu já estava produzindo as minhas peças. Então, a Osana realmente é aquilo que ela promete no curso dela, ela tem. Esse painel aqui foi o primeiro painel grande que eu fiz. E ele é muito especial para mim porque eu sempre tive vontade de aprender a fazer desde criança. E quando eu consegui fazer ele, eu fiz ele sem tutorial. Tem um dos vídeos da professora Osana que ela fala sobre desenvolver o olho de raio-x. E isso, para mim, foi fundamental. Eu comecei a observar várias peças, dando zoom, e ver o caminho que a pessoa percorreu para chegar. E eu desenvolvi meu olho de raio-x. E, com isso, eu consegui desenvolver essa peça que foi criada por mim. E ela é muito especial. Inclusive, eu tenho encomenda dela para fazer igual. Então, essa peça é muito especial. E eu estou muito satisfeita, né? E como eu gosto muito de artesanato e estou perto de me aposentar, aí eu pensei assim, eu vou aprender, eu vou terminar o curso, vou fazer peças para mim, muitas peças para mim. E depois, logo, eu vou estar me aposentando e vou fazer para vender. Só que aí, o meu marido me fotografou, me colocou no zap, foi parar nas redes sociais. E aí, começaram a me procurar para pedir. Falei, nossa, mas eu não tenho nenhum recurso ainda. Então, eu estou fazendo, tenho encomendas, inclusive, aqui para a minha cidade, muita gente nunca nem ouviu falar em macrador. Então, quando as pessoas veem a peça, as pessoas acham linda aqui em casa, todo mundo acham lindo, meu filho também acham lindo, ele quer divulgar meu trabalho também. Minha família tem pessoas conhecidas lá em São Paulo, tenho encomendas para mandar para São Paulo. Então, eu estou super feliz, né? Então, o Macramé, no início da matrícula, quando a Osana anunciou, ela falou que seria um investimento. Eu tenho uma coisa para falar para vocês, que é muito mais que um investimento. Para mim, foi muito mais que um investimento. Porque, além de ser uma terapia, fazer uma coisa que eu amo, ganhar o dinheiro em o resto, nesse período difícil que a gente está passando, está me ajudando muito a esquecer. Infelizmente, eu tive perdas de amigos, pessoas, família também. Nós não estamos com pessoas conhecidas que estão em estado de drive. Então, quando eu estou fazendo o Macramé, eu apago, eu simplesmente apago. Aí eu esqueço, eu me distraio, faço uma coisa que eu amo, estou vendendo, estou fazendo as minhas peças que eu gosto para mim. Então, eu super indico.